Música Hoje nós estamos aqui do lado dessa planta maravilhosa, uma planta aromática e também medicinal, muito antiga, usada há muito tempo. É o nosso amigo Rosmarinos, ele tem nome e sobrenome, Rosmarinos Oficialis. Esse é o nome dele em latim, que é a nomenclatura internacional utilizada. Então não importa de qual país você esteja nos assistindo, procurando por Rosmarinos Oficialis, você vai chegar exatamente nessa planta. Em cada região, ele tem nomes populares diferentes. Aqui no Brasil é conhecido como Alecrim, em países de língua espanhola é conhecido como Romero e em países de língua inglesa ele é conhecido como Rosemary. E nesse vídeo nós vamos trazer quais são as contraindicações dessa planta, quais são os principais benefícios dela. Vamos elencar aí sete benefícios maravilhosos para o tratamento da nossa saúde. Ela trata a nossa saúde como um todo, de forma integral, porque tem uma ação tônica sobre boa parte dos nossos órgãos. Tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje, além, é claro, de algumas formas de preparo. Então eu vou mostrar para vocês na prática como dá para utilizar com algumas receitinhas. Mas antes de começar o vídeo, se você não me conhece, eu sou a Vivi. E eu sou o Bruno. E nós estamos aqui no canal Ser Sustentável, Horta no Quintal, onde a gente compartilha aí as nossas experiências, nossa vivência aqui cuidando da nossa horta e buscando viver um estilo de vida mais sustentável. Então se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva e já deixa seu like para ajudar nosso vídeo a chegar a mais pessoas. Essa planta tem benefícios maravilhosos para a nossa saúde, mas também tem contraindicações. Então a gente vai começar pelas contraindicações, que é para garantir que ninguém vai sair fazendo qualquer uma das receitas se não puder usar essa planta. Então vamos lá. Em primeiro lugar, não pode ser utilizada por gestantes ou por mulheres que estejam amamentando. Não é indicado. E também não é indicado para crianças pequenas. Afora esses casos, há outras duas contraindicações, que é pessoas que tenham um histórico de convulsões ou epilepsia, não é indicado. E também não pode ser utilizado por pessoas que sejam alérgicas aos componentes da aspirina. Isso porque a aspirina compartilha aí componentes que também estão presentes aqui no nosso, nas propriedades, né, do Rosmarinos Oficiales, o nosso alecrim. Um aspecto importante na hora de a gente escolher qualquer planta medicinal é estar muito atento à saúde da planta. Então a planta não pode ser uma planta que esteja cheia de fungos ou coxonilhas. Ela precisa estar assim, saudável, certo? Não tem nenhum probleminha com ela. E um detalhe bem importante, a gente sempre precisa lavar a planta que a gente vai usar. E a forma mais fácil que a gente encontrou de fazer isso, mais fácil e rápida, né, é lavar ainda no pé. Então, mais cedo, hoje à tarde, a gente já fez esse procedimento. A gente lavou aqui o nosso pé de alecrim com mangueira, fazendo uma pressão. Então, lógico, não é para tacar ali uma lavadora de pressão na planta, mas a gente fez pressão com a mangueira, bastante movimento assim. Para deixar a planta bem limpinha, deixamos passar algumas horas, agora ela já está completamente seca. E eu digo que essa é a forma mais fácil de fazer isso, justamente porque estando aqui em pézinho na planta, os ramos que a gente lava, eles secam bem rápido. Se a gente for pegar e lavar e secar numa bandeja, espalhado, também é uma opção. Só que lá vai demorar muito mais para a nossa planta secar. E para saber onde cortar, a gente sempre observa a forma do galho do alecrim. Na ponta, ele é mais verdinho e ele vai se tornando mais lenhoso conforme vai descendo. E onde a gente vai cortar é meio que no início dessa parte lenhosa, uns 5, 10 centímetros dessa parte lenhosa. Ali é o ponto que a gente corta e tem um raminho assim. E o melhor momento para a gente estar fazendo essa poda do alecrim, né? Lógico, a gente vai podar para usar, mas não deixa de ser uma poda para a planta. É no início, ali no início não, durante a primavera, né? A gente pode fazer durante toda a primavera ou até no início do verão ainda dá para fazer. Eu prefiro fazer na primavera porque não é tão calor, a planta não sofre tanto. Então, é o momento que eu considero ideal. E outra informação importante é que, da mesma forma aqui que a gente cortou para fazer o uso, né? A gente também pode aproveitar e fazer mudas desses galhos. Para isso, a gente cortaria da mesma distância. Só tiraríamos aqui, ó, essas folhinhas mais inferiores, essa parte de baixo. É só a gente pegar aqui, puxar e esse galhinho aqui a gente coloca num copo com água. Até mais ou menos aqui assim, deixa algumas folhinhas ainda dentro da água. Ou também podemos colocar numa... que ele vai enraizar, né? Ou podemos colocar direto no substrato, já com terra. Só que aí precisa estar muito atento para que esteja sempre úmido essa terra, para que ele possa enraizar. Então, eu acho mais fácil enraizar na água. E aí, depois sim, você passa para a terra quando tiver as raizinhas. E agora vamos lá, para a nossa cozinha, saber como é que a gente pode preparar e aproveitar todos esses benefícios do alecrim para a nossa saúde. E também, claro, vamos saber quais são esses benefícios. Bom, pessoal, agora a gente chegou aqui na nossa cozinha. Vamos poder começar a preparar o alecrim que a gente colheu. Mas também já vamos ir aí passando para vocês quais são os benefícios que ele traz para a nossa saúde. Para facilitar, para não ficar uma listagem gigantesca, eu separei em grupos meio que por função assim. Então, são sete grupos de benefícios. O primeiro deles, que eu acho bem interessante, é o benefício para a nossa saúde digestiva, digamos assim. Então, ele melhora a nossa digestão, atua como um protetor do nosso fígado e, ao mesmo tempo, ele também estimula a nossa vesícula biliar a produzir melhor. Para quem sofre de vesícula preguiçosa, por exemplo, o alecrim é um ótimo estimulante. Também, né, para quem tem problemas, por exemplo, muito problema com gases ou com... Depois que come, fica rotando com frequência, assim, para quem isso é um problema, o alecrim vai ajudar a melhorar bastante. E a primeira forma e a forma mais recomendada da gente fazer uso dele, não só para esses problemas, mas para todos os outros, mas, no caso dos problemas digestivos, é a forma mais efetiva, a gente vai preparar aqui um chá de alecrim. Então, vocês vão poder tomar um chá de alecrim, no máximo três vezes ao dia e tem algumas medidas e quantidades que eu vou passar certinho para vocês. Então, para preparar nosso chá, nós vamos precisar só das folhinhas. Então, já separei aqui um prato, uma faca e eu vou tirar as folhas do alecrim, que é muito fácil, a gente tira só, puxando, elas já saem. E a quantidade de folhas que a gente precisa para uma xícara de chá são cinco gramas. Isso dá, aproximadamente, uma colherzinha de sobremesa bem cheia. Mas, antes, a gente vai picar essas folhas. Por quê? A folha do alecrim, ela é meio durinha, grossinha, assim, ó. Então, ele demora muito para liberar as propriedades na água. Então, a gente corta ele, dá uma picada nele de leve e isso vai ajudar a liberar mais facilmente as propriedades na água. E o método usado para fazer o chá é a infusão. Então, em cima do nosso alecrim cortado, eu vou jogar água quente e eu vou cobrir e deixar isso daqui agindo aí por 10, 12 minutos. Que é o tempo necessário para que a água... Colocar esses copinhos em cima para cobrir e vamos deixar do ladinho. Esse é o tempo necessário, 10, 12 minutos, para que a água extraia as propriedades aqui do nosso alecrim. Enquanto a gente vai despetalando aqui o restante do alecrim, vamos seguir falando dos benefícios dele. O segundo grupo de benefícios, ainda falando do nosso sistema aqui digestivo, é do benefício para o nosso intestino. Ele favorece aí a nossa microbiota intestinal. Não sei se vocês sabem, mas dentro do nosso intestino nós temos milhões e milhões de bactérias que vivem ali. E elas precisam estar equilibradas. Então, as boas bactérias precisam estar em maior quantidade. E o alecrim favorece essa colônia aí de boas bactérias, auxiliando aí no trato das inflamações intestinais. Então, para quem tem muitas cólicas, ajuda. Para quem tem problemas como colites ou mesmo as hemorroidas. No caso da maioria de todas essas doenças que eu falei até agora, o chá que a gente está preparando, ele ajuda a tratar muito bem. No caso de quem tem hemorroidas, além do chá que é ingerido, é bom também fazer os chamados banhos de assento. Que você faz com o chá também, só que nesse caso prepara ele mais forte, com mais quantidade e com mais água. E aí você utiliza ele para fazer o banho de assento. Duas outras formas de uso para o nosso alecrim. Uma delas é a gente fazer a tintura, certo? Hoje, nós não vamos fazer a tintura, mas eu vou passar a receita para vocês. Para fazer a tintura, vocês podem usar a folha, assim como ela está, só despetalada. Não precisa cortar. Vocês vão colocar num frasquinho de vidro, tá? E vão cobrir com álcool de cereais 70%. A proporção para isso é de 250 gramas da planta fresca para 1 litro de álcool de cereais. Normalmente, a gente não vai fazer uma quantidade de 1 litro, né? Porque isso é muita tintura. Então, a gente vai fazer, por exemplo, 10% disso. Seria 25 gramas da planta fresca, que vocês vão colocar no potinho. 25 gramas, a gente dá uma apertadinha e aí precisa cobrir. O álcool de cereais, ele tem que cobrir totalmente a erva que está aqui dentro. A quantidade, como eu falei que a gente ia usar a proporção de 10%, então vai ser 100 ml. 100 ml de álcool de cereais 70% para 25 gramas da planta fresca. Bem importante. Quando a gente usa a planta fresca, a gente não mistura água no álcool de cereais. Vai ser o álcool de cereais 70% puro. Isso porque a planta fresca, ela tem água nela. Então, ela vai soltar água. Agora, se vocês fossem usar a planta seca, aí nesse caso, sim, vocês poderiam utilizar... Aqui tem um exemplo da planta seca, né? Que a gente usa como temperinho na cozinha. A planta seca, sim, vocês poderiam usar, misturar. Álcool de cereais 70%, né? Então, vocês usariam 70 ml de álcool de cereais 70% e 30 ml de água destilada ou filtrada. E nesse caso, também seria menor a quantidade da planta, porque 25 gramas é a planta fresca, que tem água. No caso da planta seca, vão ser 10 gramas. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para um artigo onde tem essas duas receitas certinho, para vocês poderem ler lá e tirar todas as dúvidas que vocês venham a ter. Por título de exemplo, a gente tem uma tintura já preparada há mais tempo com açafrão. Então, vocês vão deixar o alecrim no álcool de cereais, curtindo dentro de um armário escuro, por um período aí de até uns 30 dias. Todos os dias, vocês vão e mexem, dão uma mexida nele. Quando passou esses 30 dias, aí vocês podem coar, passam ele para um frasquinho escuro, né? Pode ser um frasquinho com conta-gotas para facilitar o uso. E mantém guardado num local fresco, não pode ser local que fique muito quente, tá? A próxima receita que a gente vai preparar é um óleo medicinal. E para isso, é bom a gente cortar novamente aqui um pouco as folhas do alecrim, porque esses cortes vão facilitar a extração dos princípios ativos dele. Uma das ações, indo para o nosso próximo grupo de benefícios do alecrim, são os benefícios anti-inflamatórios. Isso porque, entre os princípios ativos ali que o alecrim tem, ele tem grande quantidade do ácido rosmarínico e também do ácido carnósico, que são dois ácidos que combatem no nosso organismo os radicais livres. Para quem não sabe, radicais livres são o que vai produzindo o nosso envelhecimento com o passar do tempo, o envelhecimento das nossas células. Então, também podemos dizer que o alecrim combate o envelhecimento. Mas a ação principal dele, que acaba gerando esse efeito, é combatendo as inflamações no nosso corpo de forma geral, mas a gente já vai falando melhor sobre elas. Então, seguindo nessa linha dos tratamentos anti-inflamatórios, entramos no nosso quinto grupo de benefícios. A gente obtém a partir do uso prolongado. Então, depois de bastante tempo usando com frequência o alecrim, nós vamos começar a ter benefícios também para quem sofre de inflamação das articulações. Então, artrites, por exemplo, inclusive reumatismos também. Então, para quem tem artrite reumatóide, é um caso em que se beneficia aí dessa ação anti-inflamatória do alecrim após um uso prolongado. Não é tomando chá um, dois, três dias que você vai começar a sentir essas melhores. Mas, depois de um tempo de uso contínuo, seguindo um tratamento, e aí não vai ser só o chá também, vai ter outra parte do tratamento, que é o que a gente está preparando aqui agora, que vai ser esse óleo medicinal. E o quinto benefício que o alecrim pode trazer, também nesse uso prolongado, é o alívio das cefaleias, pessoas que têm aí dores de cabeça frequentes, não enxaquecas, mas dores de cabeça com frequência. O alecrim, tomando aí o chá de alecrim todos os dias, vai aliviar bastante essas dores de cabeça, e com o tempo a tendência é que você deixe de ter esse quadro constante. E aqui nós estamos colocando o nosso alecrim já parcialmente cortado, e vamos colocar todo ele nesse frasquinho, vamos encher bem esse frasquinho aqui, apertar para caber o máximo possível. Para o nosso óleo medicinal, a gente vai completar esse frasquinho com azeite de oliva. O azeite de oliva que também é um azeite medicinal. Então nós vamos aqui derramar nosso azeite. Cobrimos nosso alecrim com o azeite. E agora a gente vai levar isso aqui para o fogo em banho-maria. Aqui eu vou colocar numa panela, ou numa caneca, água. Vou colocar essa toalhinha no fundo, só para que esse frasquinho não fique batendo no fundo conforme a água for ferver. Para evitar de quebrar, virar. E se ele ficar paradinho ali, ficou. Vou pôr um pouco mais de água com calma, para cobrir mais a parte de cima do frasco. Só que não vou chegar até em cima, porque quando ferver essa água vai borbulhar um pouquinho. E agora eu vou levar no fogo baixinho. Eu vou deixar no fogo médio, até que pegue fervura, né? E depois eu vou abaixar bem, deixar bem baixinho. E isso precisa ferver aqui por 40, 45 minutos. Precisa ferver por um bom tempo. Enquanto isso, vamos lá ver se o nosso chazinho está pronto, que eu acho que o tempo já deu. Uhum, estou doido para experimentar esse chazinho e ver se ele ficou bom mesmo. Esse resíduo que ficou aqui do alecrim pode ser colocado na compostagem, mas ele ainda está perfeitamente bom também para a gente temperar a nossa comida. E vamos ver como é que ficou o nosso chazinho. Muito cheiroso. Tem cheiro forte do alecrim. É, realmente ele está bem gostoso. E eu estava pesquisando sobre o alecrim e eu vi que o chá dele é bom para a ansiedade, né? Sim. Inclusive é um dos grupos que a gente tinha separado aí para falar com vocês. É justamente isso. O alecrim, ele tem um potencial ansiolítico, né? Então ele tem um efeito tranquilizante para nós. Inclusive ele é um aliado também no tratamento da depressão. Isso porque ele é um estimulante do nosso sistema nervoso central. Então ele estimula que o nosso organismo mesmo produza, né? Neurotransmissores como a dopamina, a serotonina, que são responsáveis por nos deixar mais felizes, digamos assim. Então podemos dizer que o alecrim também é o chá da felicidade. Ixi, então eu vou começar a tomar com mais frequência esse chá, porque eu tenho um problema de ansiedade, né? Sim. Eu sou bem ansioso de qualquer coisa, eu fico roendo as unhas. Ixi, é. E aí acho que esse chá vai resolver bastante. Exatamente. Esse chá é muito bom. Você pode tomar três vezes ao dia, né? Não é recomendado tomar mais do que três vezes ao dia. Inclusive, eu vou deixar na descrição para vocês o vídeo de dois médicos que falam sobre os benefícios do chá de licrim. Médicos de áreas diferentes. Um deles fala sobre a parte de saúde mental, sobre o auxílio no tratamento da depressão. E vou deixar também um vídeo do canal Autor da Própria Saúde, que é um biólogo especialista em plantas medicinais. E que ele também fala sobre os benefícios do alecrim e as formas de utilizar. E isso porque, como eu sou uma entusiasta, eu gosto de estudar sobre as plantas medicinais. Eu gosto de saber, de aplicar, de plantar elas também, de cultivar, de aprender a usar. Mas eu não posso sair recomendando. Então, essas informações que eu estou passando aqui, eu estou pegando de outros profissionais que recomendam essas quantidades. Então, no máximo, três xícaras de chá por dia. Essa xícara de chá sendo preparada com 5 gramas da erva fresca para 200 ml de água. Deixando na infusão por 10 a 12 minutos. Então, é um uso seguro que todos que não tenham as contraindicações que a gente falou lá no começo do vídeo, podem fazer e se beneficiar muito desse chá. Estou monitorando aqui nosso óleozinho, porque quando começar a ferver, quando começar a borbulhar a água, daí a gente precisa começar a contar o tempo, de 40 a 45 minutos. Mas ainda não está fervendo, não. Então, o sétimo grupo de benefícios para o nosso organismo que o alecrim nos traz, é relacionado às pessoas que têm problema com a diabetes. Então, esses ácidos que a gente falou antes, ácido rosmanínico, ácido carnósico, eles atuam no nosso organismo, diminuindo a resistência insulínica. Então, isso gradativamente vai fazendo com que o açúcar que fica circulando no sangue seja mais carregado para dentro das células. E isso vai diminuir o índice de diabetes. Então, também, o uso através do chá, ou até estava esquecendo, né? Esse tempo todo falando do chá, do chá, do chá. Se vocês fizerem a tintura, aquela que a gente mostrou antes, ao invés do chá, vocês também podem tomar a ideia, as 15 gotas da tintura, né? Também tem um efeito parecido. E às vezes a tintura é mais prática no sentido de se você vai levar para tomar no trabalho, né? Toma um chá de manhã, em casa, depois à tarde você vai tomar no trabalho. Não tem como fazer um chá lá, mas às vezes tem como você só pingar a tintura na água e tomar. Então, ela tem essa vantagem da praticidade. Além de estar pronta ali para você usar a qualquer momento. Precisamos deixar para continuar no dia seguinte, porque ontem ficou sem iluminação para gravar. Então, nós terminamos, né, de fazer lá a fervura dos 45 minutos. Precisei baixar mais o fogo. Então, eu coloquei entre aquele ponto, onde está o fogo máximo, né? O fogo mais alto. Antes de desligar, se você regular o fogão ali, ele baixa o fogo mais, né? Então, deixamos no fogo bem baixinho mesmo. Os 45 minutos. Aí, tirei do fogo e deixei ele esfriar completamente antes de tampar. Acho que isso também é importante. Se a gente tampa direto com ele quente, ele vai formar gotículas de água aqui dentro. Isso pode acabar prejudicando a qualidade do nosso óleo medicinal. Então, agora a gente vai coar. E para isso, eu tenho aqui um outro frasquinho já esterilizado. Nem precisava ser tão grande, mas era o menor que eu tinha. E eu vou usar um funil. Esse tipo de funil aqui, ele é vendido para passar café direto na térmica, sabe? Ele tem uma boca mais grande. Quando for lidar com óleos, né? Em geral, gorduras em geral, eu prefiro usar esse tipo de funil. Porque a gente consegue limpar ele melhor depois e também corre melhor. E como eu não tenho partezinhas pequenas, eu não preciso usar uma peneira muito fina, nenhum voal. No caso, eu vou usar a peneirinha mesmo aqui. Vou encaixar ela ali dentro e vou derramando aos pouquinhos. Nessas plantinhas aqui, ainda vai ter bastante óleo. Então, se a gente der uma pressionada nela com a colher assim, ó, você vai soltando mais. De qualquer forma, esse restinho de planta, ele ainda vai render mais um pouco. Mas não vai ser muito. A maior quantia está aqui. Vou mostrar para vocês, ó, a cor do óleo. Ele, desse azeite, né? É um azeite, na verdade. Isso aqui vocês podem fazer usando algum outro óleo. Porque o azeite de oliva, eu sei que é um pouco mais caro, né? Mas, por exemplo, um óleo de canola também é um óleo bem neutro. Daria para fazer. Não vai ter os mesmos aspectos medicinais que o próprio azeite de oliva já tem. Então, se vocês puderem investir num azeite para isso, é bom. Azeite extra virgem. Isso aqui a gente pode tomar. Também é bom. A gente pode usar ele, inclusive, assim, no nosso dia a dia. Que é o melhor jeito da gente fazer uso das ervas e plantas medicinais. É no nosso dia a dia. É para a gente estar consumindo sempre. Então, uma ótima forma de fazer uso disso aqui é como um tempero de salada. Um óleo que você passa na salada. E aí, todo dia, você come uma quantia, um pouquinho, e você vai estar ingerindo. Para quem tem problemas reumáticos, né? Artrite, artrose, ou artrite reumatoide, né? Em vários pontos na coluna. Isso aqui pode ser usado para fazer uma massagem. E se o objetivo é usar para esse problema específico, vocês também podem fazer, usando no lugar do azeite, o óleo de coco. Porque o óleo de coco, ele vai deixar isso aqui como uma pastinha, certo? Mais pastosinho. Principalmente quando está frio. Quando fica mais calor, ele também tende a ficar líquido. Mas ele absorve muito bem também. E, às vezes, pode ser uma alternativa mais barata também do que o azeite de oliva, né? Para essa parte da massagem. Outra questão importante. Também não vou fazer milagre. Se você não muda os seus hábitos, né? A gente falou aí, por exemplo, o auxílio no controle da diabetes. Mas, se ao mesmo tempo você não procura ter hábitos mais saudáveis, controlar, cuidar da sua alimentação, as plantas também não vão conseguir fazer um milagre se você continua fazendo o que te deixou doente. E, claro, gostaria de saber de vocês aí nos comentários quais são outros usos aí que vocês têm para o alecrim, outras formas de preparar, de conservar, receitinhas. Conta para a gente, porque não é só para nós, né? Nós nos aproveitamos, lógico, de tudo que vocês compartilham conosco. Mas os colegas que estão aí nessa comunidade maravilhosa estão sempre trocando também nos comentários as suas experiências. Então, leiam também os comentários. Não apenas deixem o seu, leiam os colegas. Vocês têm muito a aprender com o que está lá. Deixa seu like e não esqueça, claro, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E a gente se encontra aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!